João Godinho veio para o Luxemburgo há seis anos. Com ele trouxe a paixão pela construção e restauro de guitarras. Uma paixão que começou quando ainda era criança e trocou a concertina pela guitarra. As guitarras é uma paixão que já dá muito tempo. Começou quando eu era pequeno e pedia ao meu pai para trocar a concertina que ele tinha oferecido por uma guitarra. E eu tinha a volta de oito anos e aí começou a minha paixão pelas guitarras. Numa ida ao Conservatório de Música de Luxemburgo para apresentar o seu trabalho, João Godinho conheceu um professor de guitarra e foi a partir daí que as portas se abriram. A minha primeira guitarra foi a minha primeira aventura no Luxemburgo. Eu quando acabei esta guitarra, agarrei nela e fui ao conservatório. Agarrei assim, pus isto dentro de uma caixa e fui ao conservatório. E perguntei, há para aqui algum professor de guitarra que eu possa mostrar? Então, mostrei a minha primeira guitarra. A partir daí, houve uma pequena porta que se abriu, porque até ao momento não havia ninguém a desenvolver este trabalho. E há sempre trabalho para fazer para os músicos. Apesar de ser o único construtor de guitarras no Luxemburgo, João Godinho ainda não consegue viver desta arte. Mas à medida que o tempo passa, vai tendo cada vez mais trabalho. Esta é uma guitarra que eu fiz em 2010. Entretanto, teve uma exposição numa loja na Bélgica. Isto foi algo que eu estou a desenvolver em conjunto com o alemão. Então, pus todo o material, é material Gibson americano, só que a guitarra é uma guitarra construída à mão. Foi já em adulto que João Godinho começou a tocar guitarra portuguesa. E tudo começou quando uns amigos lhe ofereceram uma. João Godinho encedou agora uma nova aventura, construir a sua própria guitarra portuguesa. Um projeto que é também um desafio, pois só no final de todo este processo, João saberá se construiu ou não uma boa guitarra. Este é o processo de dobragem da madeira. Normalmente, ela tem que estar úmida. Noutras condições, eu teria a posto de molho algum tempo. Dentro de água, para ela ficar mais macia. Depois, em contato com esta chapa quente, ela dobra. À medida que ela vai ganhando a forma, eu vou testando. Bom, isto é um exemplo num pedaço pequeno. Eu vou testando no molde. E vou-lhe dando a forma em função da forma do molde. Agora, nesta fase, o que eu tenho que fazer é retirar o excesso da madeira. Porque eu gosto sempre de meter um bocadinho de madeira a mais. Ou seja, é o caso de... É preferível assobrar material, sabes? Quando não tens material, não tens possibilidade. Então, agora é retirar o excesso desta madeira. E depois... Já que posso começar a fazer a decoração... Aqui à volta. Então, depois esta peça é com cola. E ela é segura à guitarra. Desta forma. Isto é um processo já muito antigo. Existe uma fase que parece que estás a estragar a guitarra. Porque passaste uma fase em que ela está limpa. Depois vais ter que abrir um buraco. Colocar uma peça com cola, sabes? Ela fica com um aspecto... Sujo com a cola. E depois tens que voltar outra vez a limpar, a lixar, a raspar. Só quando a guitarra estiver acabada e com o verniz, é que nós sabemos o resultado. É sempre uma aventura. É sempre uma surpresa. E para mais, nesta, porque é a minha primeira guitarra portuguesa. Poder divulgar a arte de construir e tocar guitarra portuguesa no Luxemburgo é um dos objetivos de João Godinho. Mas enquanto isso não acontece, é em casa com o pequeno Alexandre que João dá as suas primeiras lições. Todos nós chegamos a uma fase da vida que gostamos ou que atingimos um determinado nível de conhecimento ou de experiência e gostamos de passar essa experiência para outros. E comigo está a acontecer o mesmo. Porque é claro que ainda tenho muitos anos para construir guitarras, mas também me passa para a cabeça a possibilidade de poder passar esta experiência e esta paixão a outras pessoas. João lamenta o facto de não existir nenhum núcleo ou associação que se dedique à promoção e divulgação da guitarra e do fado, deixando o mesmo um apelo à comunidade. Não existe nenhum núcleo do fado ou da guitarra portuguesa aqui no Luxemburgo com uma comunidade tão grande de portugueses. Não sei se poderemos fazer até um apelo às pessoas responsáveis ou que estão ligadas à cultura ou que decidem a esses níveis, porque não é um projeto de criarmos a casa da guitarra portuguesa ou a casa do fado. Para quem quiser ficar a conhecer um pouco mais do trabalho do João Godinho, pode ainda visitar o seu espaço internet em www.joangodinhoguitars.com.